O dicionário é um instrumento que envolve o conjunto de informações detalhadas sobre as palavras, as suas locuções, sua gramática e seu potencial de sentidos, sendo de significativa importância para as atividades de leitura e produções de textos. E hoje nós teremos o nosso terceiro vídeo sobre dicas de dicionários de hebraico. Nos vídeos anteriores nós vimos estes dois dicionários e a dica de hoje é o dicionário bíblico hebraico-português de Luiz Alonso Schochel. Este dicionário é de muita importância para os estudos no campo da exegese bíblica, pois apresenta os mais relevantes termos da língua hebraica e seus correspondentes na língua portuguesa. Não se trata de traduções simples literais, mas ao contrário procura contextualizar cada verbete, abordando-os em seus múltiplos significados e nuances estruturais. Por exemplo, neste primeiro dicionário, a palavra av possui apenas o seu significado literal. Então ele nos diz que av significa pai e antepassado. Já este segundo dicionário é um pouco mais completo. Ele apresenta a palavra av em sua forma absoluta e também as variações em que ela aparece no texto bíblico. Ele também nos dá um pouco mais de informações sobre esta palavra, ou seja, ela pode descrever um pai, antepassado, ancestral. Ele também nos diz que esta palavra também é um indicador de ofício ou profissão. E também pode descrever um ancião, mestre, profeta ou conselheiro. Já neste dicionário, a informação é muito mais completa. Inicialmente, você encontra a palavra em seu estado absoluto, e ao lado as variações em que ela aparece no texto. E embaixo nós temos toda a explicação detalhada, onde apresenta o sentido próprio e também o sentido figurado. O mais interessante é que em todos os exemplos ela sempre contextualiza com versículos. O link desta obra estará aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então esta foi a nossa dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.